Muita gente festejou nas casas noturnas inglesas o fim das restrições contra a Covid-19. Nas ruas, a maioria dos britânicos preferiu manter a segurança no chamado Dia da Liberdade. Uma contagem regressiva com confete e champanhe marcou o fim das restrições por causa do coronavírus nos clubes da Inglaterra. De Londres a Liverpool, milhares de jovens dançaram a noite toda depois que o relógio bateu à meia-noite desta segunda-feira, que marcou o fim da exigência de máscaras, das regras de distanciamento social e do limite de pessoas em teatros ou grandes eventos. Hoje pela manhã, a maioria dos britânicos ainda usava máscaras de proteção no metrô de Londres. As pessoas diziam que ainda era preciso tomar cuidado com o vírus e que todos devem garantir a segurança mantendo o distanciamento. Mais de 54 mil novos casos de Covid-19 foram confirmados no sábado, o maior número diário desde janeiro. Embora as mortes por vírus relatadas tenham permanecido comparativamente baixas até agora. As autoridades mostram confiança nas vacinas no Reino Unido, onde 67,8% dos adultos, ou pouco mais da metade da população total, recebeu duas doses. Para os profissionais da saúde, o Dia da Liberdade na Inglaterra é uma ameaça para o mundo inteiro. 1.200 cientistas apoiaram uma carta do jornal médico britânico The Lancet condenando a decisão do governo. O primeiro-ministro Boris Johnson está em isolamento após contato com um infectado por Covid-19. Ele adotou um tom solene e cauteloso enquanto enfatizava que a vida não voltaria imediatamente ao que era antes da pandemia.